olá coxinhas escultor o meu joelho está lá para a infelicidade de vocês eu voltei meu canal foi hackeado vocês perceberam? percebeu? percebeu não né? quem assiste essa merda aqui? nem minha vó assiste meu canal? vó assiste meu canal? não? 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 eu vou voltar a assistir tá achando que tem boa coisa por aí não, tá falando muito bem mãe eu falo português e merda bom gente pra quem não viu na madrugada do dia 27 de novembro meu canal foi hackeado eu nunca dormo cedo, nunca dormo cedo no dia que eu comecei a dormir cedo meu canal foi hackeado eu tenho sorte no azar, umas 3 horas da manhã isso aconteceu quando eu acordei tava todo mundo assim gente o canal da Natália foi hackeado e agora velho? não sei velho ele foi excluído também e não volta mais? eu acho que não volta mais o que aconteceu é que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu não sei se eu cliquei em algum link, se eu baixei algo duvidoso não, porque eu baixei algo duvidoso é certeza porque eu passo o dia todo no computador pesquisando como baixar tal jogo grátis craqueado 2020 mas enfim, eu ainda não sei o certo como isso aconteceu inclusive tenho que formatar o meu computador mas uns corno lá da rússia, uma máfia rússia, poupou então hackeando um monte de canal, não foi só meu canal que foi hackeado é canal gringo, é canal brasileiro, um monte de canal tá sendo hackeado e eles hackeiam pra não transmitir uma live falando sobre uma moeda que é proibido falar aqui no youtube aí eles invadiram meu canal, transmitiram essa live como vai contra as diretrizes do youtube, o youtube baniu meu canal e aí o problema foi exatamente o youtube banir meu canal porque esses russos corno, na maioria das vezes que eles tão hackeando a galera eles mudam a senha ou impedem a pessoa de ter acesso ao canal que pra maioria o problema não é nem o canal ter sido excluído porque o canal deles não são excluídos o problema é não ter acesso, o canal deles continua lá só que no meu caso foi excluído eu não entendi porque no meu caso eles não tiraram meu acesso meu acesso tava lá normal pra entrar tranquilamente só que Neo ia entrar em algo que não existia mais e eu não entendi porque eles não tiraram meu acesso acho que eles hackearam, viram o conteúdo se arrependeu e deixou lá se arrependeu eu não papá olha, eu não estou perfeito não estou perfeito muito bem, mas eles não pararam agora eles moram e não moram eu não se me filmia não seriam eu não souя eu não souber o pão eu não souber eu não souber o pão o pão o que é o pão os pão o pão o pão os pão eu não sei Se o YouTube não tivesse banido meu canal, eu já teria recuperado ele no mesmo dia que ele foi invadido. Eu descobri que meu canal foi invadido 6 horas da manhã. Eu tava dormindo, um alarme 6 horas da manhã do cu. Eu não faço a mínima ideia de onde foi esse alarme. Eu não botei esse alarme. Por que que eu botaria um alarme 6 horas da manhã? Por que que eu faria isso comigo? Aí beleza, eu acordei pra desligar. Vi que tinha umas mensagens no WhatsApp. E achei esquisito que eu não recebo mensagem, né? Eu recebo da operadora e a operadora é SMS. Então eu fui dar uma bizuada pra ver sem intenção de responder alguém. Porque eu também não gosto de gente. Mas era uma pancada de galera. Mentira, eram umas 3 pessoas. Me mandando o print da live que eles fizeram dizendo que meu canal foi hackeado. Aí eu... Entrei em pânico. Olhei pra eu rolar e meu canal tinha desaparecido. Pensei, fodeu. Tô desempregada. Aí eu liguei o PC, porque no PC explica melhor o que foi que aconteceu. E eu recebi um e-mail mostrando que o meu canal foi acessado lá das 3 horas, 2 e pouco da manhã. E outro e-mail avisando que meu canal foi excluído porque não sei o que invadiu as diretrizes do YouTube. Ah, enfim. Pega na minha bola. Fiquei na merda, na merda, na merda. E nem foi pelos números de inscritos. Porque inscritos, a quantidade de seguidores, essas coisas, a gente pode reconquistar. Sei lá, eu mostrava minha teta. Ah, ficava pelada, sei lá. Apesar que eu ia ser processada. Eu ia cegar alguém. Eu fiquei mais bolada com a dedicação de anos desse canal. Aguentando o YouTube me sacaneando, me flopando. Principalmente com meus vídeos que estavam no canal aqui desde meus 14 anos. Tem vídeo desde eu com 14, 13 anos aqui fazendo um vlog no Minate Responde. Venham na escola, momentos com vocês, momentos com meus amigos. Sabe? Coisas ali que não... Literalmente não tinha dinheiro que pagasse aquilo. Eu fiquei bolada, na verdade, com isso. Eu pensava, leva o meu canal. Mas pelo amor de Deus, deixa meus vídeos. Só a ideia de eu não ter mais meus vídeos, eu fiquei um horror. Na hora lá que eu vi, deu uma chorada. Surtentei, entrei um transo. Saí de casa, fui andar numa via movimentada aqui com fone de ouvido, escutando música triste. Encontrei a Zezé, que a vida dela também esse ano tá uma bosta mole. E a gente sentou na pracinha pra xingar a vida. A gente foi fazer uma retrospectiva de 2020. E a gente percebeu que deu mais ruim do que deu bom. Nessa merda desse ano. Da raiva. A gente lá sentado na pracinha, tá ligado? Fulo da vida. Ainda com hora contada, porque Zezé ainda tinha que trabalhar no trabalho escravo dela, que ela não pode nem sentar. Aí passa um véi safado. É, vida boa. Vida boa o cacete. O canal foi deletado. Subi aqui em cima, porque lá embaixo começaram a martelar lá. Nossa, parece que tá tendo obra em todos os lugares. O pessoal tá atacando auxílio emergencial em reforma de casa. Tava reclamando de que mesmo? A vida do ano, do ano. Ou o anozinho de merda. A gente tá vivendo a merda de uma pandemia. Não, e olha só que beleza. Eu fiquei três dias, né, depois que isso aconteceu na merda. Falei, a vida me derrubou? Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui no chão, vou dormir. Três dias na cama sofrendo. Aí eu falei, não, não, segunda-feira, vou me forçar mesmo eu estando mal. Vou levantar, vou criar conteúdo pro Instagram, pros redes sociais. Vou levar os vídeos já. Pra ocupar minha mente, né, pra não ficar parada. Aí chega segunda de manhã. E meu tio morre. Meu tio morreu. Olha que merda. Eu não vou ficar aqui filosofando. Vocês estão achando que no final do vídeo vai ter filosofia. Eu dizendo, ei, ei. Esse ano assim foi horrível. Mas a gente tem que ver o que ele resultou pra gente. Aprendizado. Foi bom porque deu aprendizado cacete. Sair da escola, não quero aprender mais nada. As pessoas morreram, as pessoas sofreram. E aprendizado o quê? Aí eu posso falar que a vida vai melhorar. Vai melhorar, mas vai melhorar quando estamos cansados de lutar. A vida é um pai ausente que bota a pessoa no mundo e ainda vai embora sem pagar pensão. Tanto de coisa que eu perdi esse ano. Tanto de coisa que eu... Eu perdi até meus documentos o mês passado. Eu tô capenga, manca, machucada, ferida, espancada pela vida. Ai, ai, mas vai desistir, Natália? Aoi. Não vou, né? Porque eu sou vingativa. Não vou dizer que, ah, 2021 é o meu ano. Porque eu sei lá o que vão fazer comigo em 2021. Mas a vida, essa fedida, amor, me derrubar. Eu vou levantar ela na cara dessa infelida. Porque eu sou vingativa. Mas enquanto isso eu vou só reclamar mesmo. Aí vem a galera do não pode reclamar. Não reclama. Você ainda tem casa pra morar, agradeça. Ah, vai a merda. Ah, perdi o braço. Ei, não reclama. Você ainda tem um outro. Tem gente que nem um outro tem mais. Ah, 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 ceboso. Aí pensa assim, ah, tão meio assim destruído na saúde mental. Mas um dinheirinho aí, vamos ter? Não tem, porque os russos veem. Passa a mão no meu dinheiro. Levaram meu dinheiro embora. Tô dura. Divulga meu canal aí pra eu ganhar dinheiro. Divulga meu Instagram. Ah, te achei uma merda, uma bosta. Tudo bem, tudo bem. Você pode achar. Então mande pra algum inimigo. Alguém que você não gosta. Pra torturar a pessoa. Enfim, muita coisa ainda está por vir aí. Ou não. Talvez eu esteja com preguiça. Mas me segue na minha rede social. Dê like. Inscreva no canal. Divulga pros amigos. E levanta, infeliz. Bora botar a vida pra mamar. Um beijo na sua mãe.